Antes de passar aqui o nosso hino de Cabo Frio, para encerrar o nosso evento, eu queria fazer as considerações finais, porque no momento a gente vai ter uma surpresa que ele está preparando para a gente. Mas, Rodolfo, será, não posso nunca dizer nunca, mas será o meu último marco, 3.5, que estou fazendo como presidente. Nosso próximo bienio já temos aqui o vereador eleito, presidente da Câmara, que será o vereador em geral. Então, do fundo do coração, Luiz, eu quero agradecer por todo esse tempo, por quase dois anos, a todos os funcionários dessa casa. E sempre me trataram com muito carinho, com muito amor, com muita... Eu sou pouco de dar bronca, eu sou mais classificador, sou mais esportista mesmo, as pessoas falam rapaz, você é de cabeça polo, é assim, eu gosto. Acho que é, esse é o sentido da Câmara, amigo, a gente tem que ter a proximidade com as pessoas que vêm aqui com... Eu estava até discutindo com o Luiz, o Luiz é um pouco mais conservador, eu sou um pouco mais moderno, Luiz, eu acho que essa diferença do conservador com o moderno é importante para a Câmara, porque a gente recebe aqui todas as pessoas, de todas as maneiras. Então, a gente tem que sempre discutir, e eu acho que eu e o Luiz sempre tiramos esse bate-bola bacana, sempre tiramos esse entendimento, sempre respeitamos uns com os outros. A gente, amigo de família, sempre conversa muito, Luiz. Então, a todos os funcionários, muito obrigado por ter participado, em especial a Bruna, como o Marcos 355, que se dedicou, abraçou, botou embaixo do braço o projeto, falou assim, vou fazer, e vamos realizar o projeto, porque vai terminar a segunda edição. E o único pedido que faço ao vereador Luiz, e faço a palavra para ele, até para que a gente possa encerrar esse momento e fazer o hino, é que a gente possa continuar fazendo essas cinzentas homenagens. Que a gente possa continuar com parlamentos venil na Câmara. E a gente vê a garotada, estou vendo os meninos ali, que já foram visitar a Câmara de Petrópolis, que fazem projeto de lei, indicações, fazem sessões aqui, participaram de um pleito das escolas, que, para poder chegar a ser parlamento de venil, que gosta de ter sua presença, tem que participar de um pleito eleitoral com as suas escolas, ser mais votado na escola, representar a Câmara. E quando a gente vê, você já estava no mercado, a mãe viu o parlamentar que parou, estava ali no mercado, a mãe parou e falou assim, olha, você fez meu filho, tem completamente um outro comportamento dentro de casa. O meu filho, ele não é dessa legislatura da antiga, o meu filho mudou 100% quando se elegeu o vereador mirim aqui na Câmara Municipal. Então, Luiz, se a gente conseguir mudar uma pessoa que se crê, se a gente conseguir fazer uma pessoa sorrir, feliz, se a gente conseguir fazer essa pessoa estudar mais, se a gente conseguir fazer essa pessoa crescer, eu acho que já valeu a pena. Então, eu peço que a gente possa dar continuidade, eu tenho certeza, pelo bom coração que eu conheço e pelo bom entendimento que você tem nessa casa, que alguns dos projetos que a gente experimentou serão continuados, eu peço dois em especial, que é o Parlamento de Vermilho e que é o Marco 355, que conta um pouco da história. Minha mãe é... Minha mãe tem um livro da história da cidade de Calo Frio, historiadora, professora de história, eu acho que toda vez que ela foi convidada também no outro marco, e ela viu o vídeo, eu queria dizer, eu vi as pessoas filmando, então, a partir de amanhã, hoje mesmo, ela vai estar no site da Câmara, o vídeo, todo mundo pode replicar esse vídeo pelo site da Câmara. Então, eu acho que é isso, Luiz. A gente tem que sim contar a história, a gente tem que sim dar oportunidade para essa juventude, que está precisando da nossa ajuda, do nosso apoio, e do último Parlamento do Juvenil, nós escolhemos um garoto para representar a Câmara, e o Patrick até hoje trabalha na Câmara, ganha salário, trabalha, tem sua remuneração, e tem o seu trabalho do dia a dia na contabilidade, junto com os meninos lá da administração, quem puder passar por lá, vai ver o Patrick trabalhando todos os dias. Então, é importante a gente continuar nesse projeto. Então, eu quero agradecer a todos os funcionários, a todos, e muito obrigado pelo carinho, pela dedicação que tiveram comigo, pela paciência que tiveram comigo, e pelo amor que tiveram por aqui de Barreto, enquanto passou o presidente. Então, agradeço aos familiares, aos homenageados, aqui já muito falamos, passo a palavra para o Luiz, para encerrar essa sessão de hoje, do marco 355, mas já queria convidar aqui, Luiz, o Lucas Soares, que vai, depois da sua fala, vai fazer a tradução para a língua brasileira de sinais, a Libras, o hino da cidade de Cabo Frio. ele aprendeu na Bairro e dá um depósito para fazer a apresentação para a gente aqui do hino nacional pela língua brasileira de sinais e que foi um projeto que a vereadora Alexandra, junto com você que sempre lutou, a gente pôde implementar com a Lu, a Luciana, que faz esse belo trabalho aqui na Câmara. São Luiz, a palavra é sua. Sr. Presidente, só para concluir rapidamente, acho que a gente já falou bastante, o senhor deixará de ser presidente, mas não deixará de ser vereador. Então, sabe muito bem que como presidente a gente tem algumas prerrogativas. Uma delas é indicar vereadores para determinadas funções. e desde já eu quero indicar que o senhor fique responsável porque começou, fez com maestria e continue esse trabalho do Parlamento do Rio do Marco 355. Seria uma ousadia minha achar que poderia fazer melhor do que o senhor está fazendo. Então, com essa prerrogativa que eu terei de presente à Câmara, o senhor vai ter esse compromisso comigo e juntos e com a sua coordenação a gente continuar esse trabalho e continuar esses projetos que realmente trouxeram um benefício para as pessoas e um agradecimento muito grande para essa casa. Está feito? Obrigado. Assim. Obrigado. 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 Obrigado.